Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a um novo dia, um novo recomeço, a uma nova história que só depende de mim e de você. Sim, só depende de nós acreditarmos em Deus primeiramente e acreditarmos em nós, no nosso potencial, acreditarmos que as coisas do dia de hoje serão magníficas em Cristo Jesus e assim o será. Talvez não da nossa maneira, mas da maneira que Deus preparou esse dia para cada um de nós. E eu creio, tenho a plena certeza, a convicção e assim eu coloco a minha vida aqui. Porque nessa certeza que Deus preparou o melhor, o melhor de tudo para você, para mim e para nós, resta-nos acreditarmos, acreditarmos do fundo do nosso coração e as maravilhas acontecerão. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, um pequeno trechinho de uma experiência, porque a vida, se nós analisarmos, olharmos com os olhos da alma, do coração, Deus sempre está nos mostrando caminhos, direções para tudo. E não é diferente quando nós fazemos limpeza. Olha que interessante. Não sei se você vai concordar comigo, mas numa meditação eu cheguei a uma conclusão e vou passar aqui para cada um de vocês. Estava eu no domingo fazendo uma limpeza no corredor, lavando e pensando muitas vezes nós lavamos nossa casa, limpamos tudo, deixamos o piso limpinho, tiramos a poeira dos móveis, passamos um pano úmido, enfim. Esquecemos de limpar lá fora. Calçada, corredor, quintal. Eu estava limpando e eu pensando, né? E a mesma coisa se faz quando limpamos fora e não limpamos dentro. A nossa vida é semelhante a uma limpeza de uma casa. Se eu limpo a casa por dentro, mas eu saio e piso nas coisas da rua e trago para dentro de casa, eu vou sujar e contaminar com as coisas que eu trouxe da rua. Se eu passo pelo corredor, vou até o quintal, depois entro em casa, a mesma coisa. quando eu limpo fora e não limpo dentro da minha casa, eu vou estar só com a parte de fora limpa, ou seja, com a aparência, mas por dentro vai estar sujo. A nossa vida é assim. quantas vezes nós nos limpamos por dentro, mas saímos para lugares que nos contamina e nós levamos isso para casa. Em vez de deixarmos lá onde nós encontramos, porque coisas ruins e sujas ficam fora da morada do Espírito Santo. e muitas vezes também é o contrário. Vivemos na aparência limpos, entre aspas, mas podre e sujo por dentro. Por quê? Porque a mágoa, a raiva, a vontade de esganar alguém, de desejar o mal alguém vai nos apodrecendo por dentro. A inveja, o orgulho, a avareza e vários outros tipos de imundice que muitas vezes está cheio de nós, mas nós na nossa aparência parece que nós somos, estamos sempre no caminho correto, certo e temos um coração maravilhoso e não é. Por isso estava meditando e vi essa lógica, acredito que Deus me mostrando sempre, porque toda nossa vida ela tem que ser meditada e nos mínimos detalhes, as coisas mínimas, nós achamos uma solução ou um ensinamento ou uma direção, um caminho, Deus sempre está a nos ensinar nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas que nós, cada um de nós fazemos todos os dias. E você analisa comigo se não tem uma lógica, muitas vezes nós nos abertecemos das coisas de Deus, mas vamos para lugares errados ou em algum lugar, em algum momento, nós nos deixamos nos contaminar com coisas do mundo, levemos para casa, para casa onde deveria ser e assim tem que ser a morada do Espírito Santo. O templo sagrado do Espírito Santo que somos nós, porque nós absorvemos as coisas que estão lá no mundo. Nós absorvemos o que ouvimos, o que vemos, o que tocamos. e depende o que ouvimos, o que vimos e o que tocamos vai nos contaminar e assim levar essa sujeira sem mundiça para dentro de nós e assim de uma maneira que nós não percebemos estamos tirando o Espírito Santo de nós, a graça de Deus que está em nós. por isso observe sempre uma casa para ser bem limpa tem que ser limpa por dentro e por fora e ao chegarmos de algum lugar limparmos bem os pés e assim entrarmos em nossa casa e assim o é na nossa alma. Não podemos dar ouvidos às coisas que vão nos impregnar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Não podemos ficar observando, olhando coisas que vão nos prejudicar, que vão nos preencher de coisas vazias, de indícios do mundo que vai nos contaminando e tirando a graça de Deus. Não podemos tocar em coisas impuras e você, meu irmão, minha irmã, sabe, bem do que eu estou falando tem tantas coisas. Por isso, devemos sempre estar com nossos cinco sentidos voltados para esse Deus maior que nos quer sempre nos dá o melhor. Como eu sempre falo, não ser o melhor, o meu o melhor de Deus é gigantesco, é único. Por isso, meu irmão e minha irmã, medite comigo, vamos limpar a nossa casa. eu estou falando dessa casa física, mas principalmente a espiritual, a morada do Espírito Santo, porque é isso que Deus quer. Deus almeja salvar-nos todos, por isso ele sempre está nos indicando soluções, caminhos, direções contrárias, muitas vezes, àquela que nós gostaríamos de seguir, mas que não ia dar nem bom para nós, nem para os outros, ele quer o melhor, por isso, acredite, tenha fé, se entregue e deixa que ele conduza a sua vida, se limpe, se lave, se purifique, dentro e fora. dentro e fora que eu falo é não só de palavras, mas de atos, de ações, de atitudes no nosso dia a dia, vivermos e viver uma vida plena em Cristo Jesus, no amor maior. Por isso devemos sempre pedirmos a Deus, um coração semelhante ao dele, para que assim sejamos dignos deste amor maior, que nos ensina sempre, que nos mostra direção sempre, que nos acolhe sempre, mesmo sem sermos merecedores, mas que esse amor pleno dele nos acolhe indiferentemente das situações e do abandono que nós muitas vezes nos deixamos abandonando ele, a presença dele, o amor dele, muitas vezes acontece em nossas vidas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar nesse dia, esta graça tão incrível que é estarmos na sua presença, nesse dia, que para mim é magnífico como todos os dias porque é ele que nos dá essa graça de um novo dia, de uma nova página em branco para que eu possa escrever a minha história, assim como a sua. A história é escrita por você, por mim, porque nós temos o livre-arbítrio de escolhas e assim ele deixa que nós a cada dia, a cada novo amanhecer que possamos acordar de uma maneira diferente e escrevermos uma história totalmente contrária do que nós fazíamos antes. Uma história com final feliz em Cristo, com Cristo e para Cristo sempre. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Deus de misericórdia e de infinito amor, obrigado Senhor por essa meditação desse novo dia, desse novo recomeço, dessa nova página que vós nos dá a cada novo dia, para que assim possamos escrever uma nova história, limpos, limpos por dentro e por fora, por fora e por dentro, que possamos Senhor honrar e limpar esse templo sagrado, que somos nós, a morada do Espírito Santo, que possamos ser Senhor e nos entregar totalmente a vós, porque pertencemos a vós e queremos, Senhor, no último dia estarmos juntos para a vida eterna, com Cristo, em Cristo e para Cristo vivermos, hoje, amanhã e sempre, honrando-vos, vos glorificando em nossos atos, em nossas atitudes, em nossas palavras, no nosso modo de viver. e que possamos, Senhor, limparmos sempre a nossa morada, dentro e fora, dentro e fora, vivermos, transparente, assim como a água, a água celestial, que nos banha, que nos purifica, e que nos deixa transparente, sem manchas, sem manchas, por isso, Senhor, obrigado que possamos, Senhor, vivermos uma nova vida, e assim não será, se cada um de nós se entregar a vós, por isso, por isso, Senhor, vinde, enchei-nos de vós, limpai-nos, Senhor, limpai-nos o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, os nossos corações, e transforma-nos em filhos e filhas, sedentes, sedentos de amor, para com vós. Tudo isso, Senhor, vos peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedem-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Vós criou, Senhor, com vosso amor e para o amor nos chama a vivermos e participarmos deste banquete da vossa presença que vós preparou com tanto amor para cada um de nós. Por isso, Senhor, nesse vosso amor, nessa vossa misericórdia, eu vos peço que desça sobre nós as bênçãos únicas de vós, que Pai, Filho e Espírito Santo desça e permaneça para sempre com cada um de nós. Amém. Paz e bens, paz e luz, a paz, Senhor Jesus. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.